Para tudo o que você está fazendo, está na hora de conhecer os contemplados do Super Minas do último domingo. Sou José Amaro de Varginha, ganhei 7.500. Eu sou o Jacelo de Pouso Alegre, estou dividindo uma moto. Sou aqui, Altamiro de Muzambinho, fui contemplado em uma moto, Honda. Sou o Carlos aqui de Conceição da Aparecida e estou ganhando a Honda Start. Sou o Jaime de Lavas, ganhei uma moto. Eu sou o Lenir de Machado e ganhei uma casa. Super Minas, salvando vidas e realizando sonhos. Obrigado.